Olá, sou Cris Delboni, bem-vindo novamente ao meu canal. Nessa nova série de vídeos a gente está falando sobre o mapa energético e como o nosso perfil energético afeta diretamente nosso comportamento, atitudes, decisões e como nossas energias mudam em situações de estresse. São sete energias e hoje a gente vai entender um pouquinho a energia 4, que é a energia do outro. Cuidado, preocupação, compaixão. Quando a gente entra nela, ou se ela é a nossa energia principal, nosso objetivo aqui é servir ao outro. O foco da nossa atenção é o outro. Então as palavras-chave dessa energia, gratidão, conexão e amor ao próximo. O desafio é saber abrir mão, sem ressentimento, do controle, quando o outro, um, não segue nossos conselhos, sugestões, ou dois, não valoriza o seu esforço, não reconhece seu valor, ao menos a seu ver. E esse sentimento de não ser valorizado pelo cuidado que você tem com o próximo, muitas vezes te leva às energias 1 e 2, da vitimização e da raiva. Tipo assim, ninguém gosta de mim mesmo, nada que eu faço é reconhecido. Ah, eles não me merecem. Então, você já se sentiu assim? Provavelmente, se for o caso, é porque você está com a energia 4 muito forte em você, e ela acaba te jogando para 1 e para 2, se você não vê essa reciprocidade no reconhecimento. Então, essa energia, você vê em segundo lugar, mas altruísmo genuíno é para poucos. Todos nós queremos reconhecimento. Então, o segredo, quando a gente entra nessa energia, ou quando temos essa energia muito forte na gente, é encontrar o equilíbrio com a energia 3, que é a energia do eu. Então, assim, mesmo tendo dentro da gente essa forte vontade de ajudar o próximo, servir, a gente entende que só ajuda, só podemos ajudar quem quer ser ajudado. Eu, por exemplo, aprendi muitos anos a estender a mão para quem está se afogando, claro, falando de forma figurativa, e esperar que a pessoa segure na minha mão. E aí sim eu posso puxá-la para sair dessa situação. Mas se ela não segurar na minha mão e eu me jogar na piscina, no mato, para salvá-la, provavelmente eu me afogo junto. Então, a necessidade de conexão é um sentimento muito forte nessa energia, e fato é, todos nós precisamos dele, de alguma forma e em algum grau. Mas a gente tem que lembrar sempre que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, se a gente não cobra, a gente não se decepciona. A 4 é uma energia poderosa, mas perigosa, justamente por ter esse potencial de criar na gente um sentimento de ressentimento. Portanto, o segredo é nos doarmos, sem precisarmos de nada em troca. É difícil, né? Semana que vem a gente vai falar da energia 5, que é o pleno equilíbrio entre o eu e o outro. Como sempre, qualquer dúvida, pergunta, se quiser fazer seu mapa para saber quais são as suas energias principais, entre em contato por e-mail, é cris, arroba, crisdelboni.com, ou o WhatsApp, que é 202-413-1418. Até lá!